Bom dia, isso é da início ao último dia do nosso seminário, são duas sessões na manhã de hoje. A gente começa pelo balanço bibliográfico de cultura, feito pelo professor Edson Farias, da UNB, que está aqui com a gente, em coautoria com o professor Helder Maia, da Federal de Alagoas, e do Bruno Gondício do Couto, que ele está aqui representando três pessoas, uma entidade, e o debate da professora Márcia Consolim, da Unifesp. Obrigado. Bom dia. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite feito para essa apresentação. Queria agradecer à casa, ao IESP pela iniciativa, ao Luiz, à Márcia. E, antes de prosseguir nisso, eu queria fazer de saída uma sugestão, por conta do que eu presenciei ontem. Seria muito interessante que esse evento tivesse uma regularidade. Se, anualmente, nós pudéssemos fazer um encontro como esse, cada um dos programas se responsabilizava, e trazia representantes de diferentes áreas para repetir algo que está acontecendo aqui, porque é alguma coisa que a gente não consegue fazer, por exemplo, na Unpox, pelo tamanho dos eventos. Então, seria muito interessante se a gente pudesse, anualmente, se encontrar, e as diferentes áreas trocarem, não ficarem enclausuladas nelas próprias. Então, fica a sugestão. E, ao mesmo tempo, eu queria deixar marcado meus parabéns por essa iniciativa. Bom, esse levantamento que nos foi proposto sobre a área de sociologia da cultura, na verdade, é a sociologia da arte e da cultura, e deveria estar aqui com a gente, participando disso, a Ana Paula Simeone, que ficaria responsável pela área de arte, mas, no entanto, por questões de trabalho, ela acabou declinando do convite, e nós, digamos assim, deixo bem claro isso, temos um certo flanco no que diz respeito à sociologia da arte. Nós convidamos a professora Maria Lúcia Bueno para nos ajudar. Ela falou que só poderia, se fosse possível, ela só poderia entrar depois, que seria agora, nessa última parte. Eu tenho que conversar, na verdade, eu vou ter que conversar melhor com vocês a esse respeito. Bom, da equipe, que até agora tem trabalhado, além de mim, tem o professor Helder Maia, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, e tem nos ajudado também o doutorando Bruno Gontijo, lá do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de Brasília. O que eu vou tentar expor, ao longo do tempo que eu tenho aqui, é um pouco do percurso que nós fizemos. Vou me dar o direito, inclusive, de trazer, de apresentar os dilemas que têm marcado a tentativa de definir os termos desse levantamento. Nós partimos, no momento de dar partida ao levantamento, nós fizemos, então, um mapeamento do estado da área sobre os levantamentos a respeito de Sociologia da Cultura. Na verdade, esses levantamentos, na área de Sociologia da Cultura, eles não têm tanto tempo assim. Eu acho que ele vai se adensar fortemente no final dos anos 90. Eu acho que um marco importante nisso é o volume, o que ler nas ciências sociais, no volume organizado pelo professor Sérgio Miceli, e como, ao longo da última década, esses levantamentos têm aparecido. E, sobretudo, nesta década, nós tivemos alguns trabalhos que, no caso aqui, nos serviram bastante no sentido de ter um ponto de partida. E, nesse sentido, nós priorizamos dois trabalhos, o artigo Instalação e Desenvolvimento da Sociologia da Cultura no Brasil, assinado pela Angela Alonso e pelo Fernando Pinheiro. Por quê? Porque, na verdade, eles relacionam o desenvolvimento da Sociologia da Cultura ao próprio processo de institucionalização das ciências sociais no Brasil. É muito claro, nesse sentido, a presença da proposta do programa Os Condicionantes da Institucionalização das Ciências Sociais do Brasil, do professor Sérgio Miceli, da última década de 80, onde eles retomam o esquema para pensar não a sociologia de um modo geral, não as ciências sociais de um modo geral, mas a sociologia da cultura em particular, fazendo aquela clássica divisão que se estabelece, depois da fundação da Escola Livre de Sociologia Política, que é a relação entre os ensaístas e a sociologia propriamente acadêmica. E como, dentro dessa divisão, você tem um momento de uma sociologia muito voltada, muito presa, digamos assim, às questões relativas às questões nacionais, e como ela vai caminhando na direção de uma sociologia que detém, digamos assim, ferramentas mais específicas para tratar de questões propriamente culturais. Outro texto que também nos valeu de apoio foi o texto do Dmitry Serbocini Fernandes, Sociologia da Cultura, uma interpretação, também editado em 2017, onde ele também acolhe o ângulo teórico da institucionalização e da especialização para interpretar a formação desse subcampo de conhecimento. E, no caso do Dmitry, o que mais nos interessou na sua abordagem é como ele vai dizer que tem dois eixos principais de orientação dessa sociologia da cultura que se faz no Brasil. Um, marcado pela sociologia dos intelectuais, que teria à frente o professor Sérgio Micelli, e outro, a sociologia da cultura, que se orienta a partir da contribuição do professor Renato Ortiz. Bom, posto essa, digamos assim, essas duas contribuições, o que nós fizemos em seguida foi pensar o que seria a institucionalização... Você pode passar para a próxima? Pensar a institucionalização, como é que nós poderíamos ter uma ideia, a princípio, de institucionalização para, a partir disso, aplicá-la ao caso específico da sociologia da cultura, em que sentido? No sentido de nos perguntarmos quais caminhos ou qual caminho a sociologia da cultura tem feito no sentido de se diferenciar em termos epistêmicos, em termos das suas problematizações, em termos dos seus repertórios teórico-analíticos, em termos da organização do trabalho acadêmico e, claro, também na definição das suas agendas de investigação e de reflexão. E, claro, pensar essa diferencialidade, sobretudo no que diz respeito à maneira como ela vai se consolidando dentro das instituições universitárias e dos institutos de pesquisa. O que nós fizemos a partir disso, então, foi tentar obter uma espécie de fotografia, uma visão sincrônica da sub-área e o que nós observamos é que, postos 54, que, na verdade, agora são 55 programas de pós-graduação existentes no Brasil na área de ciências sociais e sociologia, existem referências de haver professores ou linhas de pesquisa em sociologia da cultura em mais da metade dos programas. Isso mostra, digamos assim, a expansão dessa sub-área, mas, para nós, se coloca um problema que era como abarcar esse conjunto, esse conjunto já tão acrescido e o que nós tomamos por decisão a partir disso foi, na verdade, priorizar os programas 6 e 7, tal como foram avaliados na última avaliação quadrional da CAPES. Então, nesse sentido, nós priorizamos o programa de ciências de sociologia e antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o programa de sociologia da Universidade de Brasília, o programa de sociologia da Universidade do Rio Grande do Sul, o programa de sociologia da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade de São Paulo, além do programa de sociologia da Universidade de São Carlos e da Universidade Federal de Pernambuco. Na verdade, a única exceção que nós tivemos, curiosamente, é o caso do IUPES, porque nós não encontramos, aqui não tem uma linha de pesquisa voltada para a área de sociologia da cultura e, entre os professores, os 17 professores, nenhum dos professores se identifica como pesquisador da área. Mas nós tivemos também um outro problema, que foi no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além de não ter nenhuma linha de pesquisa voltada para a área de sociologia da cultura, só há um professor na área que se identifica como pesquisador da área de sociologia da cultura e a sua entrada na pós-notação é muito recente. Bom, quando nós fizemos essa fotografia, nós chegamos, no que diz respeito à produção textual, nós chegamos aos seguintes números. Do somatório de artigos, livros autorais e organizados, e ainda capítulos de livros, nós tivemos 2.127 títulos. O total de teses defendidas, entre 93 e 98, foram 299 teses. Quer dizer, era um número relativamente grande, no sentido da capacidade que nós teríamos de dar conta desse número. No entanto, logo se manifestou uma das falhas do caminho que nós estávamos adotando. Primeiro, nós deixamos de fora, deixaríamos de fora, 3 programas importantes no que diz respeito à sociologia da cultura. E aí eu vou, na verdade, me valer da minha experiência para argumentar a esse respeito. Desde 2005, eu venho coordenando o GT de Sociologia da Cultura da SBS, e também tenho sido coordenador de GTs, de fóruns e de seminários temáticos, não POCS. E por essa experiência, claro que eu acabo sabendo que deixar fora os programas de ciências sociais da PUC de São Paulo, do programa de ciências sociais da Universidade Federal do Ceará e o programa de ciências sociais aqui da UERJ, no que diz respeito à sociologia da cultura, é, na verdade, deixar fora uma parte importante dessa produção. Então, víamos, portanto, que continuar seguindo essa... perseguindo o caminho que havíamos, a princípio, traçado, nos traria problemas nessa definição. Quando nós fomos, a partir desse montante de dados referentes aos sete programas, mas aí também já considerando aquilo que nós fomos encontrar nos programas da Universidade Federal do Ceará, da UERJ e da PUC de São Paulo, nós vimos também que era muito amplo o leque de temas abordados na área. Não só amplo, na verdade, muito discrepante entre si. Só para vocês terem uma ideia, partindo aqui, ideias intelectuais, artes plásticas, dentro de artes plásticas, objetos, procedimentos, meios e espaços de visibilidade, teatro, obras, escolas de formação, atores e modos de produção. Veja, estou falando de temas, não estou falando de títulos, na verdade. Literatura, autores, obras, arquivos, entre outros aspectos. Cinema, obras, diretores, modos de organização e financiamento, circuitos de exibição e mercados. Música, música erudita e popular. Aliás, música, na verdade, é um pluriniverso que nós teríamos que avançar sobre ele. Indústria fonográfica, rádio, televisão, audiovisual, que se diferencia de televisão e de cinema também. Livros, especificamente, suportes, modos de produção, circulação, recepção, regimes de autoria. Indústria editorial, festas populares, turismo, entretenimento, indústria criativa, games, que são jogos eletrônicos, patrimônios, memória, cultura e desenvolvimento, processo de requalificação de áreas urbanas, ativismos culturais, políticas públicas, financiamento da cultura, economia da cultura, profissões artísticas, culturas e sociabilidades juvenis, culturas urbanas, consumo e identidades, moda, esporte, culinária e circuitos gastronômicos, culturas tradicionais, culturas organizacionais, manifestações religiosas, marcadores sociais de diferença de gênero, étnico-racial, sexualidade, expressões e mercados de periferias, entre muitos outros temas que são abordados nesses trabalhos que compõem a área de sociologia da cultura. O que fizemos, então, na verdade, foi adotar um procedimento, digamos assim, muito mais parcimonioso, que era, se centrar nos artigos que se incluem nos extratos A1, A2 e B1 dos periódicos qualificados, ali pelo ranking da CAPES, entre 2008 e 2018, considerando sejam os dossiês, sejam os textos avulsos. Levamos em conta, sim, os levantamentos realizados, até então realizados, e como esses levantamentos, eles recaem, sobretudo, nessa dimensão da sociologia dos intelectuais, nós optamos por não abordar esses trabalhos, que se voltam para a sociologia dos intelectuais, e usamos como termos de busca, em relação às plataformas que acessamos, termos como arte, cultura popular, literatura, cinema, audiovisual, televisão, teatro, música, livros, entendimento, entre outros. Não usamos o termo cultura, porque quando a gente usa o termo cultura, a gente vai para os lugares mais... Tudo, o mundo, na verdade, se resume nesse termo. E tivemos também a preocupação de passar pelos livros autorais, nós não vamos voltar para os livros organizados, pelos livros autorais, editados entre 2008 e 2018. O que nós priorizamos no exame desses textos? O que foi priorizado? O que tem sido priorizado, para ser mais honesto com vocês? A problematização pela qual se delimita o objeto de conhecimento, os critérios observados no desenho metodológico da pesquisa, o eixo teórico analítico adotado, a interlocução com a bibliografia consolidada e emergente na sub-área, nacional e internacional, e qual a concepção da ideia de ciência que sobressai desses trabalhos. O que nós obtivemos a partir dos levantamentos? Por enquanto, eu vou me ater aqui apenas aos artigos, ok? Em relação aos artigos, o que nós tivemos como... podemos observar? A tendência tem sido manter elíptica a problematização, conferindo tônica no objeto de conhecimento e na análise. Ou seja, eu vou direto para o objeto, eu apresento o objeto, mas são raros os momentos dos textos, os textos que vão discutir sobre quais condições se chega àquele objeto. Outra coisa também é que não se discute o desenho metodológico, se aplica o esquema sem o apresentá-lo, sem colocá-lo em confronto com o percurso no qual se chegou a esse esquema. Há um uso muito diverso e variado de repertórios teóricos. E, muitas das vezes, esses repertórios são combinados. Não há necessariamente um purismo, um exclusivismo do referencial teórico. Se combina ele, digamos assim, ao sabor da maneira como está se abordando o objeto. E notamos que, em relação aos autores, em termos dos autores citados, prevalecem, sobretudo, autores internacionais, quer dizer, prevalecem, sobretudo, homens, que são autores internacionais. Os autores brasileiros são muito poucos, os citados. E, quando são citados, são autores voltados para a especificidade do objeto, de que está sendo tratado. E, entre esses autores citados, não é uma ordem, aqui eu não vou apresentar para vocês uma ordem decrescente, nem crescente, é apenas um panorama. Quais são? O Pierre Bourget, Norbert Elias, Raymond Williams, Adorno Orkheimer, Lukács, Michel Foucault, Jacques Derrida, Antônio Cândido, Nathalie Enries, Alain Cremon, Frederico Jamison, Renato Ortiz, George Yudsi, Néstor Garcia Canclini, Sérgio Miceli, Beatriz Sarlos, Jesus Martim Barbeiro, Jean Baudrillard, Gilles Lipovetsky, Jean Serroi, Stuart Hall, Edgar Morin, Roland Barthes, Richard Hogarth, Michael Baxandau, Mike Fetterson, entre outros. Quer dizer, são autores recorrentes, claro que, digamos assim, a luz do objeto, alguns autores prevalecem, eu diria que o Bourget é quase, ele quase que aparece, ele é quase que uma figura onipresente nos trabalhos, as noções de, e é interessante, é o que prevalece no emprego do Bourget, que é descolado, quer dizer, se descola a discussão sobre o campo do debate, muitas das vezes do debate sobre o hábitos, prevalece um uso intensivo da noção de campo, com pouca atenção para como essa noção de campo se articula aí com a questão da incorporação do debate que o autor faz em termos da noção de hábitos. O que a gente tira até agora desse levantamento? Primeiro, o que mais nos chamou a atenção é a polissemia no entendimento da ideia de cultura. Quer dizer, há uma polissemia enorme no que se entende por cultura em relação aos trabalhos. E quando eu digo no entendimento, eu não estou dizendo que haja um debate sobre isso, mas o que está se chamando de cultura ou qual é o pressuposto sobre cultura que está orientando enquanto um a priori não discutido aquela pesquisa, aquele texto. Bom, quais implicações, a nosso ver, decorrem daí? Agendas de pesquisas diferenciadas e muitas das vezes não só conflitivas, mesmo incomunicáveis no interior da área. Dá a impressão, então, que nós não estamos falando de uma sub-área, mas, na verdade, de um grande arquipélago com várias ilhas. Então, por exemplo, nesse caso, a princípio eu não poderia dizer o que foi dito ontem na apresentação do Antônio Brasil e do Jackson, que se trata de uma família. Nós não temos, nesse caso, uma família. Eu diria que muitas das vezes eu tenho família, eu tenho, na verdade, encontro entre famílias. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Eu tenho diferentes liagens que compõem essa área, mas, muitas das vezes, elas não se comunicam, elas estão voltadas de costas umas para as outras. Essa polissemia, ela acompanha, a nosso ver, a marcha interseccional da questão cultural nas últimas décadas. Esse é um aspecto levantado pelo Stuart Hall que observa que, a partir dos anos 70, o prestígio da questão cultural vai se tornando cada vez mais evidente à medida que a questão cultural vai ultrapassando limites e se tornando importante do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e mesmo epistemológico no que diz respeito às disciplinas das humanidades. A gente observa isso olhando também essa produção em artigos. E isso, e também um outro aspecto que se ressalta nesse levantamento, são os dilemas muito distintos no que se refere aos pressupostos ontológicos do objeto, com implicações empíricas, teóricas e analíticas. O que a gente está pensando com isso? O que estamos, a pergunta que poderíamos fazer é o que nós estamos reconhecendo como objeto cultural em cada um desses trabalhos? Ok? Quando os trabalhos são voltados para a sociologia da arte, por exemplo, a princípio, mas só a princípio, parece que se há maior consenso. Por quê? Porque se respalda na história da arte e, digamos assim, nos cânones da estética, no pensamento sobre o pensamento artístico no Ocidente. Então, há certo consenso em relação ao que é um objeto artístico, mas isso dura muito pouco tempo, porque mesmo na sociologia da arte se começa a ter conflitos a respeito do que é um objeto de arte, então, o que pode ser objeto de análise sociológica da sociologia da arte. No que diz respeito aos outros objetos, aos outros temas, esses consensos, na verdade, vão se diluindo. e é curioso, porque, de novo, voltando, fazendo referência ao que foi apresentado aqui ontem em pensamento social, a questão em torno das análises, das abordagens internalistas e externalistas, quando chega para a dimensão mais ampla da sociologia da cultura, ela começa a se tornar absolutamente fugidia. A pergunta é, quando eu estou tratando, por exemplo, de manifestações culturais, populares, por exemplo, o que é uma análise internalista? E isso tem uma implicação interessante, que é o, digamos assim, é o recurso crescente em empréstimos de outras áreas, que vai obrigando a sociologia da cultura a ter um caráter muito interdisciplinar. Então, por exemplo, eu me volto para todo o debate sobre performance que vem do teatro e da antropologia. Antropologia acaba sendo um ponto de referência muito forte para a sociologia da cultura. Mas não só a antropologia, como também as ciências da linguagem. Seja a análise do discurso, propriamente dito, seja a semiótica, entre outras disciplinas. Então, o que me parece interessante quando a gente chega a esse avanço no levantamento é, ora, de que cultura nós estamos falando? Né? Em outros termos, sociologia de qual cultura? Essa, digamos assim, essa polissemia acabou nos motivando a se perguntar sobre as trajetórias formativas e os círculos e redes de interlocução intelectual das pessoas, dos pesquisadores na área. E nós observamos, como já tinha dito antes, a presença muito clara de linhagens e parentescos que dizem respeito a cursos intergeracionais da relação orientando-orientador. é muito evidente na área que você tem, digamos assim, nomes matrizes que ainda são muito, que tem uma repercussão muito forte. Esses nomes matrizes, na verdade, eles formam, eles vão formar um quadro de orientandos que entram para a docência. Esses docentes formam seus orientandos, seus seguidores e sucessivamente. E, nesse caso, o GT de Sociologia da Cultura da SBR, sobretudo, é um espaço de encontro dessas linhagens importantes. Olhando a formação, digamos assim, olhando essa linha formativa dessas linhagens de parentescos, o que nós observamos fortemente é a importância de duas experiências acadêmicas, como básicas, a da USP e da PUC de São Paulo, que é muito pouco comentado. Quer dizer, o papel que o programa de pós-graduação em ciências sociais da PUC cumpre, fundamentalmente, sobretudo, nos anos 80 e como ele vai se transferir seletivamente para a Unicamp no final dos anos 80 e a partir do programa de sociologia da Unicamp no final dos anos 80, ele vai ganhar então uma expansão nacional, sobretudo com a ampliação demográfica, com a renovação e ampliação demográfica dos departamentos de sociologia e ciências sociais na metade final da década passada e na metade da década inicial da atual década, onde abrem-se muitas vagas para a docência, sobretudo, principalmente, nas universidades federais. Essa linha, portanto, deixa ver que nós temos então, digamos assim, duas linhagens, digamos assim, dois encadeamentos de parentesco fundamentais. Um, que é esse vinculado à experiência eusipiana, que vai se manifestar de dois modos, o mais, digamos assim, visível, que é a da sociologia dos intelectuais, e o outro, nossa, já? E o outro que diz respeito ao percurso da discussão em torno da indústria cultural no Brasil. quer dizer, o que acontece nos anos 60 a partir dos seminários em torno da obra do Marx, como daí deriva uma discussão a partir do Gabriel Kohn sobre classes e ideologias, como isso é recuperado em alguns trabalhos desenvolvidos no mestrado, na USP, que é o trabalho do próprio Sérgio Miceli sobre a Ébica Margo, o trabalho da Maria Arminda, do Valdemir Caldas, entre outros. E como, embora esses intérpretes tenham deixado de lado esses temas, esse tema vai ser posteriormente recuperado. E é curioso como, no caso aí, ele é fortemente recuperado no translado que dele se fará para o Nordeste, para o Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, com a participação decisiva da professora Maria Eduarda Mota. O outro, digamos assim, o outro polo importante da PUC de São Paulo, que me parece, por enquanto, pouco visível, ele traz uma importância porque ele não vai se dedicar nem à Sociologia dos Intelectuais, nem propriamente ao debate sobre a indústria cultural, como ele é feito a partir da chave frankfurtiana na USP. Ele, sim, está no horizonte a questão frankfurtiana, mas ele vai ser, naquele momento, modulado, por um lado, pela perspectiva gremistiana, que era muito forte, pelas contribuições do Edgar Morin e do Roland Barthes e também por todo o desenvolvimento de uma crítica cultural latino-americana representada pelas obras do Néstor Garcia Canclini, do Jesus Martim Barbeiro e da Beatriz Sarlo. Ainda, a contribuição dos estudos ingleses, seja do Williams, não o Williams do Campo Cidade, mas do Williams que está estudando a televisão, os fluxos televisuais, como também há o trabalho bastante, posteriormente, bastante referido, que é o trabalho do Richard Hogan sobre os usos da literatura. Essa combinação vai ser importante para uma sociologia da cultura que se volta para as práticas cotidianas. E serão essas sociologias da cultura que se volta para as práticas cotidianas que vai para a Unicamp. E, quando ela vai para a Unicamp, ela vai, sim, vai visejar trabalhos sobre indústria fonográfica, sobre televisão, mas ela vai visejar trabalhos voltados para a formação de outros modos de vida que se manifestam a partir, não da ênfase posta no meio, mas das ênfases postas nas mediações. e como essas mediações estão gerando novas subjetividades que, em parte, se ampara muito no trabalho do professor Renato Ortiz quando trata do tema da mundialização. A gente pode dizer, e eu vou encerrando por aqui, a gente pode dizer com isso que você gera dois caminhos de realização dessa sociologia da cultura que, muitas das vezes, têm dificuldade de se comunicar, que pensam a ideia de cultura de maneira irremediavelmente inaproximáveis. Bom, eu diria que a dinâmica dessa nossa área, dessa nossa sub-área, vem exatamente dessa, digamos, desses irredutíveis. Eu diria, portanto, que nós temos uma área marcada por algumas regionalidades e que essas regionalidades marcam modos diferenciados, modos distintos do movimento de diferenciação da sociologia da cultura. Se a sociologia da cultura se diferencia dentro da expansão institucional das ciências sociais, os seus modos de diferenciação são marcados por essas diferentes regionalidades e que isso leva a caminhos teóricos, analíticos, definição de objetos, a repertórios temáticos absolutamente distantes, muitas das vezes, uns dos outros. E eu diria também que muitas das vezes as nossas regionalidades são marcadas porque elas compreendem molduras que tipificam modos de pensar e de fazer, porém que recalcam a própria posição de, recalcam a sua própria condição de posição. E logo, recalcam a sua condição de posição em relação a outras posições. E com isso, elas se enquadram numa espécie, enquadram a posição que são numa espécie de irredutível identitário. Muito obrigado. Obrigado. Um espaço para os comentários da professora Marcia Consolini. Não, acho que aqui talvez fique melhor, sou meio estabanada, capaz de roubar tudo. Em primeiro lugar, agradeço aos organizadores do evento pelo convite, ao Edson, aos pesquisadores que não estão presentes e devo informar aos presentes que nós buscamos um especialista à altura, passamos por uns dez nomes, mas ninguém podia, então estou aqui de figurante, porque eu não trabalho nessa área, eu trabalho mais com história da sociologia francesa, tão pouco na clausura da França, então estou aterrissando e vou pedir a sua colaboração, seu entendimento e espero que os colegas complementem a minha fala. Então, a minha fala, eu vou optar por uma fala, claro, muito mais genérica e não uma fala de especialista, mas tem grandes especialistas na plateia, no público que podem me ajudar nesse processo. O importante é que você saia daqui com alguma contribuição, e que seu trabalho se beneficie de alguma forma das nossas falas. Eu queria fazer uma pontuação inicial em relação aos balanços biográficos que você menciona, promete, você leu, um que eu senti falta, você menciona o da Ângela Alonso do Fernando Pinheiro, o do Dmitry do Boncini e eu senti falta do João Marcelo Maia, que tem um balanço na BIB de 2006, bastante interessante, me foge o nome do balanço do João Marcelo, mas eu acho ele muito importante. Ideias intelectuais, provavelmente a sociologia da cultura. Exato, eu acho que é fundamental também ter essa marca para encontrar o seu espaço nesses balanços já realizados. Se não me engano, o do João Marcelo é de 2006, o da Ângela do Fernando é 2017, junto com o do Dmitry Serboncini, no mesmo ano, quer dizer, o Dmitry é de 2018, enfim, deve ter inúmeros balanços, mas o do João Marcelo eu acho que é bastante importante. Enfim, então, depois eu vou conversar um pouco sobre isso, mas a primeira questão que eu acho fundamental é incluir a sociologia da arte, eu acho porque senão vai ser um silêncio, uma ausência no sociologia hoje que me parece não sei, não sei como, eu não vou interferir no trabalho de vocês, eu estou aqui pisando em ovos, mas, sinceramente, talvez um 13º capítulo, não sei, mas, enfim, sem sociologia da arte, em inglês, eu sou formada nos anos 80, a gente estudava sociologia da arte o tempo inteiro, enfim, eu acho que é uma área muito importante, eu até, esses dias, estava vendo o balanço da Lígia Dabu, da Maria Lúcia Bueno e Sabrina Parracho, enfim, tem alguns balanços em áreas específicas, não sei se a Ana Paula tem outros balanços ligados a museus ou artes visuais, bom, se a gente for para cinema, música, literatura, eu sei que é muito trabalho, mas, eu não sei como te propor essa inclusão, mas, eu realmente acho, você mesmo, a Ana Paula estava com vocês e depois ela não pôde dar conta, não sei se seria o caso, né, de incorporar alguém e como articular essas duas dimensões desse artigo, isso também é um problema, não é só colocar alguém e, não, você fala a sociedade da arte, eu fico com a... Exato, e como soldar isso. eu acho que esse é um primeiro problema para vocês pensarem aonde colocar a sociologia da arte na sociologia da cultura. Eu confesso que, lendo esses balanços, eu fico um pouco surpreso, já realizados, com a proximidade em relação ao grupo de pensamento social, social, né, a sobreposição, praticamente, né, tanto o balanço do João Marcelo, o balanço da Ângela, quanto mais eles vão vindo para cá, mais a gente vai encontrando o pessoal de pensamento social, o balanço do Dmitri, enfim, e tem a repetição também de uma história canônica, né, Robert Schwartz, lá nas letras, depois, enfim, o Gabriel Kohn, na sociologia da comunicação, e a escola de Frankfurt, depois o Micelli com o Bourdieu, aí o Ortiz, enfim, eu vou falar rapidamente o que eu gostei muito da sua abordagem, porque ela sai um pouco da repetição de uma espécie de história classificatória, né, do que é das definições de cultura baseadas e centradas em obra de autor, essa coisa, eu acho que é preciso superar esse tipo de abordagem, né, enfim, ficar comparando tal autor, tal autor, e a descrição de obras, eu acho que se a gente superar isso em nome de categorias de análise e de indivíduos epistêmicos, não indivíduos empíricos, né, a gente consagra menos uma área que já é consagrada, eu acho que a desacralização dessa área, ontem até brincaram com a coisa do gourmet, a desacralização dessa área vai muito da experiência que você está tentando realizar, né, que é uma abordagem menos colocada em indivíduos e mais colocada em critérios de análise de obras em certos espaços sociais, então eu acho que isso tende a render muito e tende a acrescentar muito em relação à visão que a própria área tem de si mesma e que às vezes outros têm de si mesmos, né, acho que a impessoalidade é importante nessa área, eu acho que ela vai se beneficiar disso e ela vai sair, digamos, de uma fase heróica, que são obras de indivíduos para uma fase de produção coletiva, né, diversificada, pré-intenção, mas de produção coletiva, enfim, então me parece que o seu balanço vai se distingue, apesar de que lá no final parece que ele volta, né, eu vou até colocar esse eixo que eu acho bem importante, porque você, do meu ponto de vista, vai tudo bem, e aí chegou lá no final você volta com a coisa Renato Ortiz versus Sérgio Miceli, aí a gente lembra do balanço de Dmitri. Eu acho que é uma armadilha, sinceramente, eu acho que você podia pensar, porque parece assim, você ser bem sincero, olha, o Dmitri fez um defendendo o Miceli, eu vou fazer um defendendo o Renato, porque a gente conhece as filiações, entendeu? A gente conhece essas filiações, eu acho que essa armadilha, eu gostei muito mais de 90% da sua exposição, que foi a exposição exatamente que trabalha como coletivo, olha, tem produção e é regionalizada, aí sim, você diversifica, você foi para o FPE, você vai para o Rio Grande do Sul, tem São Paulo e Rio, mas você vai para o NB, eu gostei muito mais dessa ideia de modernidade, de evolução dessa produção no sentido de expansão em outros centros de pesquisa que não Rio e São Paulo. Acho que esse é o ganho da sua pesquisa em relação a esses cânons que estão sendo repetidos e aos balanços que estão retomando os nomes de obras de autores descrevendo os anos 30 era assim, os anos 50 era assim, os anos 70, quer dizer, parece uma marcação e que no final é muito generalista. Eu acho que a gente está precisando não só da diversidade, mas juntos os critérios de ver essa mesma produção. E eu acho que o teu artigo tem potencial para isso. Enfim, eu acho que a maneira como você vai, se fala, tem a história a questão do micélio e a sociologia dos intelectuais, é claro que não é para eliminar ou para excluir uma referência tão importante, mas é simplesmente colocar essa referência dentro de um quadro evolutivo em que houve uma expansão em vários sentidos, tanto de crítica quanto de continuidade, como em todo e qualquer movimento de campo. E, portanto, o que muitas vezes se vê como negativo, eu vejo como positivo. Quer dizer, diversidade, conflito, tensão, é isso que gera criatividade. E, portanto, talvez seja importante valorizar exatamente isso. Quando você fala de livros e teses, quer dizer, você selecionou 299 teses, é isso, 2.127 livros. 2.127 títulos, na verdade, que são artigos. livros autorais e organizados e capítulos de livros. E qual foi, como que você encontrou pelos departamentos? E pelas pessoas? Você não foi baixando? Eu fui baixando, eu fui baixando os currículos, primeiro, avaliando quantos, identificando em termos numéricos, depois eu fui trabalhando com os títulos e fui acessando os textos. Entendi. Mas aí você guardava? Guardava. os textos cujo título tinha, quais termos? Isso aqui não é cultura? Por aí, eu acho que você até mencionou, mas eu não sei se era cultura, porque depois você até questionou a polissemia do termo, não sei se era arte, se era... arte, cultura popular, literatura, cinema, audiovisual, televisão, teatro, música, livros, entretenimento e outros. Então, gêneros artísticos você selecionou? Exatamente. Intelectuais? Intelectuais também. Então, eu acho que essa é a tua porta de entrada nesse mundo, as categorias que os próprios agentes estão produzindo para se marcar, seja pelo meio do objeto, seja por meio de uma abordagem. Eu acho que tem... Provavelmente é isso que você vai apresentar, eu vou ter nos quadros com essas categorias, um pouco como o pessoal de movimento social fez ontem. Exatamente. As grandes... As grandes... As grandes categorias que eles vão definindo. Então, eu acho que uma solução que eu te proporia é colocar isso e tentar ver quantitativamente os percentuais em que tais termos aparecem. Tá certo. Uma primeira análise quantitativa, você pode descobrir aí que 50% usam o termo arte. Eu não... Estou aqui brincando e simplificando a história, mas, enfim, ver como é que os agentes... Qual é a terminologia que eles usam para dizer o que eles... O que eles estão fazendo enquanto eles estão estudando. Eu acho que usar as categorias dos agentes é a melhor coisa para fugir do conceito de cultura e a metafísica. Eu acho que é bem importante. E talvez aí essas categorias vão te dar um quadro de temas, de problemas, de abordagens, de filiações institucionais, de filiações teóricas, então, de autores que são citados. Talvez você possa ver isso evolutivamente nos últimos 20 anos, se os estrangeiros estão sendo mais citados ou menos citados, os nacionais estão sendo mais citados ou menos citados, ver essa evolução e talvez mais um... Antes um paradigma francês, hoje um paradigma norte-americano. Não sei, talvez você possa encontrar questões mais objetivantes, mais facilmente objetiváveis, para depois entrar em questões mais difíceis como o conceito de cultura e assim por diante. Então, novamente, eu gostei muito dessa dispersão geográfica e regional que você propõe. Eu acho que uma das coisas que tem que ser superada em balanços biográficos na área de cultura é sair do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que isso é fundamental e mostra exatamente a modernização da área, a capacidade de humanismo da área de produzir outras coisas. A questão entre cultura popular, cultura judita, realmente é complexa, não só aqui como em outros lugares, e acho que você tem que incorporar isso nessas classificações. Quantos estão na área de cultura popular ou consideram cultura popular um termo dos seus trabalhos, uma expressão uma expressão importante que qualifique os seus trabalhos? E quantos estão preocupados com uma produção estética e estão mais próximos de uma história da arte? E aí a gente entra na questão das fronteiras disciplinares, entre história da cultura e sociologia da cultura. Eu gostaria de ver algum dia um balanço que unisse essas áreas, porque a história da cultura está produzindo há muito tempo. Você tem muitos centros de produção de história da cultura, antropologia da arte, enfim, são áreas limítrofes que eu acho que dialogam e que talvez por essa primeira catalogação que você vai fazer, na hora que aparece a interlocução nacional, você encontre aí grupos interdisciplinares que estejam dialogando com a antropologia ou em termos de perspectiva teórica ou em termos de comunhão do mesmo objeto e a história da arte. E aí também, nesse mesmo quadro, você vai ver o quanto as pessoas já estão incorporando análises externalistas, enfim, das condições sociais de produção da obra, ou elas estão mais afinadas com a tradicional história da arte, enfim, a história das ideias que consideram a autonomia dessas produções estéticas ou artísticas. Então, isso é, quanto mais não for um objeto de julgamento, mas um objeto de análise, explicação do que está acontecendo, já é um benefício enorme porque a gente não sabe, a gente intuitivamente acha que os estudiosos estão sendo mais externalistas ao longo do tempo, mas realmente é uma percepção intuitiva, muito mais do que realmente o que está acontecendo e esse quadro, acho que pode nos ajudar. Também gostei muito da questão das revistas, de novo, a ideia de, só uma coisa, a revista A1, A2, B1 e departamento 6 e 7. É uma visão parcial do mundo, é uma visão parcial, exatamente porque a bandeirizidade talvez esteja começando nas B2, B3 e os departamentos 5 e 6, você vai pegar mais o consagrado do que propriamente o envias de se consagrar. Eu vou fechar porque senão vão me matar. Bom, mas é isso, espero ter podido contribuir, novamente eu já falei daquele final, então já não preciso mais dar continuidade. Obrigada, obrigada e desculpa pelas questões mais genéricas que eu coloquei. Obrigada, Marcia. Cinco minutinhos, aí depois a gente abre. Tá, bom, primeiro, Marcia, obrigado, eu não achei genérico de modo algum, eu acho que em relação eu vou ontem, ter assistido as falas de ontem foram muito elucidativos, foi muito elucidativo para resolver problemas da minha pesquisa. Eu acho que esse encontro é muito importante, quer dizer, dúvidas, dilemas, que persistem, claro, evidentemente, mas ontem eu saí daqui muito satisfeito pela possibilidade que eu vi alguma luz em relação a coisas que eu não estava conseguindo resolver. então eu acho, e agora, por exemplo, ter a oportunidade da Marcia ler o trabalho, fazer sugestões que me parecem todas muito pertinentes, isso gera um ganho, quer dizer, o trabalho, ele anda bastante a partir daqui. Marcia, respondendo pontualmente às questões que você coloca, veja, quando a gente começou a fazer o trabalho, surgiu logo essa ideia da sobreposição com relação ao pensamento social. Isso era, isso é muito evidente, no balanço que o Jackson e o Darlan fazem, eu me valio de muita coisa que está ali para pensar, para mapear o meu contexto de pesquisa. E eu noto que isso me levou, foi quando começou a apontar a questão da policemia do termo, e o texto do João Marcelo é muito evidente nesse sentido, porque ele fala de sociologia da cultura, mas é muito claro também o que ele entende por cultura nesse sentido, e nesse momento, na demarcação que ele faz, ele deixa toda uma área encoberta, toda uma gama de trabalhos que é enorme encoberta. Então, só que essa sobreposição me parece ela incontornável, você vai ter que lidar com ela todo o tempo. O que eu acho que vai acontecer e que é isso que nós estamos fazendo, nós vamos dar prioridade. A área de sociologia dos intelectuais tem tido maior visibilidade nesse sentido, então não me parece justo, digamos assim, que permaneçamos nela, na verdade. Nesse balanço nós vamos, nesse sentido, tentar dar visibilidade para todo um, não toda, evidentemente, mas uma importante, uma significativa parte desses trabalhos que estão invisibilizados. É uma opção que nós estamos fazendo. Sim, eu concordo com você e essa é uma preocupação, preocupação de professor, na verdade, no sentido de que nós não enfatizássemos tanto os heróis e seus, digamos assim, os profetas e seus sacerdotes, ok? Quer dizer, eu acho que a gente, na sociologia da cultura, de modo geral, a gente faz isso. Mas eu também eu tenho que pensar porque eu acho que a área é muito nova também, tudo é muito recente nesse sentido. Mas eu acho importante nós começarmos a pensar essa sociologia da cultura de uma outra maneira, no sentido de nós pensamos ela como uma instituição, uma instituição constituída por tramas interpessoais. Eu acho que nesse sentido focalizar as categorias de análise e os indivíduos epistêmicos, sim, eu acho que é o único caminho que a gente tem nesse sentido para objetivar essa área de uma outra maneira. Mas em relação à polarização, que eu acho engraçada, na verdade, a polarização entre o Sérgio e o Ortiz, eu não vejo isso de modo nenhum como um problema e acho impossível, e aí eu acho impossível, eu acho impossível por enquanto falar de sociologia da cultura sem falar dos dois. Eu acho que a maneira, eu acho que o que tem que talvez se alterar é como nós estamos falando sobre os dois. Eu acho que as nossas falas costumam muitas vezes ser apaixonadas, porque nos diz muito respeito, diz respeito às nossas próprias trajetórias. Então, eu acho que as nossas falas são muito apaixonadas, mas eu não acho possível hoje falar dessa área sem falar da contribuição decisiva desses dois nomes. A contribuição é muito diferente, o modo como os dois se inserem no campo sociológico brasileiro é muito diferenciado, mas é exatamente por isso eles se tornaram duas contribuições muito importantes. Eu acho que eu precisava voltar, mas quando eu me volto para eles, eu não estou interessado necessariamente neles, eu estou interessado, na verdade, nas duas experiências acadêmicas, a experiência acadêmica uspiana e a experiência acadêmica do Programa de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. eles se inserem aí dentro. É interessante pensar que o universo de interlocução esses dois nomes compartilham, compartilharam e, como mediante esse universo de interlocução, eles vão, na verdade, apontarem para caminhos que vão se tornar, ao longo do tempo, digamos assim, hegemônicos dentro da formação dessa área no país. é nesse sentido. Eu acho, sim, que a gente precisa inserir os percentuais. Eu confesso que, na verdade, eu fugi disso hoje. Eu me senti muito identificado ontem com o Joanildo quando ele falou eu sou uma catástrofe para isso, para essa área mexer com essa dimensão estatística. Quem está fazendo isso é o Bruno e o Helder. e eu preferi, na verdade, pagar isso aqui hoje e fazer, no máximo, uma abordagem narrativa camuflada. Então, eu acho importante isso. Agora, você fala uma coisa que eu acho que vai ficar a grande falha, o grande buraco dessa nossa contribuição, se ela virar uma contribuição. sim, eu acho que privilegiar as revistas que se localizam no extrato A1, A2 e B1 e os programas 6 e 7 deixam, de novo, na penumbra, uma quantidade enorme de trabalhos que estão tratando de... Por exemplo, aqui é uma coisa. A gente, uma coisa que a gente vai acabar deixando de fora, eu tenho quase certeza, é a maneira como a noção de cultura, em termos temáticos, vem acompanhando o debate sobre questões identitárias e de marcadores sociais. Que em alguns programas isso vem ganhar um relevo. Mesmo no meu programa, no meu programa tem duas linhas de pesquisa, cultura e... cultura e cidade e uma linha de pesquisa sobre gêneros, feminismo, relações étnico-raciais. Fica muito evidente quando a gente... quando há possibilidade de diálogo entre as áreas que elas se confundem e que caberia repensar, começar a repensar a linha como uma única linha. porque as contribuições teóricas, por exemplo, da discussão pós-colonial, da discussão sobre gênero, da discussão sobre relação... passam a cada vez mais fazer parte das bibliografias de dissertações e teses, dos programas de disciplinas. E a mesma coisa, a gente pode dizer quando há o debate sobre gênero, sobre relações raciais, sobre questões de sexualidade, enfim, eles começam a recorrer a discussões sobre mídia, sobre performances artísticas. Então, mas me parece que nós não vamos conseguir cobrir de maneira satisfatória isso que hoje, para usar a ideia lá do Raymond Williams, é um processo em emergência. Porque, é verdade, essas revistas e os programas, elas acabam privilegiando aquilo que é consagrado, sobretudo, porque esses programas estão em disputa. A competição cumpre um papel muito importante, reprodutivo, nesse sentido. Bom, é isso. Muito obrigado. Obrigada. A gente tem tempo para perguntas? Perguntas? Luiz? Bom dia a todos. Não, gostei bastante da apresentação, enfim, vou fazer aqui algumas considerações meio gerais, enfim, do que me ocorreu. eu pensei que talvez uma possibilidade interessante, dada a pluralidade dos temas a que se dedica à sociologia da cultura, e também em função do modo como essa especialidade se constituiu, na verdade, talvez isso fosse algo a ser pensado, quer dizer, que não foi uma especialidade que se constituiu no Brasil de uma maneira contínua, ininterrupta. Enfim, eu vou voltar um pouco para isso, mas, dada, então, esses dois aspectos, eu acho que valeria pensar na questão da hierarquia dos temas. Então, quando você lista todos esses temas, todos esses objetos, as modalidades de produção cultural que são tratados pela sociologia da cultura, valeria a pena pensar na hierarquia, e não seria, talvez, tão complicado, porque você pode mapear isso pelos artigos, pelas revistas, e, eventualmente, quer dizer, tentando pensar isso historicamente, como a coisa se constituiu. E vale a pena, eu acho que uma coisa também interessante, é lembrar a especificidade da constituição da sociologia da cultura no Brasil, que, salvo engano, não tem comparação com outro país da América Latina, acho que nenhum outro país da América Latina tem uma tradição tão forte de sociologia da cultura, mesmo que a área não seja tão integrada como a de pensamento social, por exemplo. e isso tem uma explicação que tem a ver com, basicamente, acho que com a trajetória, primeiro, do Gilberto Freire, o contato direto do Gilberto Freire com o Franz Boas e o tipo de reflexão sobre a cultura que o Gilberto Freire faz, principalmente nos Sobrados e Mucambos, e depois a atuação do Roger Bastidi na USP, que estabeleceu uma relação direta, a Márcia Manja disse por caramba, com o programa do Durkheim, do Anê Sociologique, sobre as várias modalidades de representações coletivas. Então, no Brasil, na USP, especialmente, houve uma tentativa, um programa forte de sociologia da cultura quando nem existia sociologia universitária em outros países da América Latina. Esse intento do Bastidi foi bloqueado, parcialmente bloqueado, nos anos 50, quando ele volta para a França, mas ele tem uma continuidade ao mesmo tempo. Ele perde força, ele perde centralidade, mas ele tem uma continuidade na USP, uma delas, uma digressão, que é o programa do Antônio Cândido na crítica literária, e isso, eu acho que é algo também que poderia ser pensado, enfim, como a sociologia na cultura no Brasil, ela dialogou muito diretamente com a crítica, e dialogou muito diretamente com a crítica em função dessa circunstância específica. O próprio Antônio Cândido era um discípulo do Bastidi, que sai da sociologia, vai para letras, e se na letras ele um pouco se distancia da sociologia, ele não se distancia tanto assim, e acaba forjando, pelo menos com uma vertente dos discípulos dele, uma crítica muito sociológica, que vai ter um peso imenso também nas gerações posteriores. Então, essa, quer dizer, eu acho que e nos anos ainda, nos anos 60, a sociologia da cultura está mais forte, na verdade, na crítica do que propriamente na sociologia, e ela vai começar a se recuperar nos anos 70, mas ela se recupera nos anos 70 também muito colada na sociologia política. Então, o Gabriel Con, quer dizer, que vai introduzir ou reintroduzir ou recuperar, não apenas ele na USP, eu acho que tem um conjunto de trabalhos que foi realizado entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 70, dirigidos pelo Rui Coelho. Talvez isso valesse a pena dar uma olhada, porque isso ficou um pouco deixado de lado, mas foram realizadas várias teses, vários trabalhos nesse momento orientados pelo Rui Coelho. E o Gabriel Con reúne esse grupo nos anos 70, e o tema, então, que introduz de novo, que reintroduz a sociologia da cultura depois desse relativo, dessa marginalização relativa em São Paulo, enfim, eu estou pensando, é o tema da indústria cultural. Mas o tema da indústria cultural, ele tem uma importância grande nesse momento inicial, talvez, porque ele fosse um tema mais ligado à questão da modernização, do desenvolvimento, que permitia fazer a crítica ao processo de modernização e também ao modo como a ditadura militar estava envolvida no patrocínio, enfim, do crescimento da indústria cultural, ele vai, na verdade, apesar de trabalhos muito significativos, o tema da indústria cultural, ele acaba também perdendo força. E vale a pena dar uma olhada o Dimitri Piero, fez também um balanço agora recente no último volume, que é bem legal, sobre a indústria cultural e o Alexandre Bergamo. E eu acho que a questão fundamental dele é justamente a questão da hierarquia dos gêneros e como existe uma valorização ou desvalorização das interpretações, das análises, quer dizer, em função da hierarquia dos objetos. Então, sendo o objeto mais valorizado ou menos valorizado do polo erudito ou polo popular desvalorizado, a abordagem é também valorizada ou desvalorizada. Então, apesar da coisa começar pela indústria cultural, o tema que vai fortalecer propriamente a sociologia da cultura é o tema dos intelectuais. no final dos anos 70 e no curso dos anos 80. Enfim, quer dizer, eu estou pensando aqui, autos, tentando pensar um pouco nessas coisas, quer dizer, para sugerir, quer dizer, que essa perspectiva histórica seja mobilizada, eventualmente, no texto de vocês, articulada a esse problema da hierarquização dos objetos. Porque eu acho que por aí talvez você tivesse um ângulo para atacar o problema. Enfim, porque, e também tentar ver o momento, valeria a pena pensar um pouco também, quer dizer, no momento em que, com toda a força, digamos, a sociologia da cultura se torna dominante, ou pelo menos ela começa a disputar com outras áreas de novo, uma relação de dominação. E eu acho que isso aí é também na virada dos anos 90. Tem a ver diretamente com os trabalhos do Sérgio, com a história das ciências sociais no Brasil, mas tem a ver também, e que eu acho que aí vem uma circunstância muito favorável, com a publicação das regras da arte no Brasil. E com o estouro do Bourdieu, quer dizer, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. E isso acaba, eu acho, dando uma condição muito favorável para a sociologia da cultura vir à tona de novo com mais força. Enfim, eu acho que talvez essas coisas valeriam a pena de ser pensadas. Como os diversos temas vão entrando, mas eles não entram aleatoriamente, quer dizer, eles entram em função de circunstâncias mais concretas. Enfim, também pensar talvez o eixo de analítico principal, teórico principal dessa especialidade, que antes era... que, na verdade, eu acho que, como todas as outras, só se constitui propriamente como uma especialidade depois dos anos 90. Mas, de qualquer forma, tentar entender o eixo, e pelo menos dos anos 70 para cá, tem a ver, quer dizer, com o primeiro momento em que prevalece a escola de Frankfurt e Adorno, que vai ser deslocado progressivamente, mas, fundamentalmente, nos anos 90, quer dizer, por um outro eixo teórico centrado no Bourdieu, mas também incorporando outros autores. Acho que você citou a maioria deles, Williams, Robert Elia, Ringer, enfim, outros autores fundamentais. Mas, enfim, parabéns. Obrigado. 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 Três pessoas e o microfone. Bom, Edson, obrigado. É sempre muito bom te ouvir, enfim, e obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa empreitada. Eu queria, na verdade, falar um pouco da minha opinião sobre essa coisa da sobreposição das duas áreas que já foi mencionada, que eu acho que talvez tenha sido a contribuição dos outros debates nesse evento pessoalmente, para mim, a coisa que eu não tinha talvez pensado no sentido mais intelectual do termo pensamento, que é o fato de que, na verdade, ok, existe uma sobreposição, talvez sobreposição não seja um bom termo, acho que existe uma grande intersecção, mas é interessante como isso tem em todas as áreas que a gente viu aqui. então, como a gente discutia sobre gênero e como a Moemi e a Bárbara estão dizendo, olha, na sociologia os estudos de gênero caminham para estudos de trabalho, ou seja, relação de gênero e trabalho, como, por exemplo, na apresentação que o Veras fez lá na Ampox de sociologia do trabalho, a interface com gênero tem uma grande importância. Eu estava falando ontem, a gente estava conversando sobre uma certa junção que aconteceu entre o que se chama de sociologia urbana e sociologia da criminalidade, como se essas duas coisas... Ou seja, isso é uma... Eu acho que, às vezes, essa relação entre pensamento social e sociologia da cultura, essa intersecção, aparece de um modo um pouco... como se fosse única, como se fosse assim, não, aqui é mais difícil falar sobre isso, é mais sensível falar sobre isso. E eu estou convencido de que a gente está lidando com uma grande nuvem, um grande... um amontoado de gás e a gente fica assim, não, eu vejo ali um negócio, um cachorrinho, ah, eu vejo aqui, não, é um avião, e etc. Não, mas se eu desenhar aqui... E é isso, e a gente tem que lidar com isso. E eu gostei muito do modo como você escolheu lidar com isso, porque eu acho que tem uma dimensão que tem a ver com a sua visão, etc., o seu lugar, mas também acho que teve uma certa sensibilidade para a organização do dossiê. Então, assim, tem lá pensamento social, tem relação, etc., mas, já que tem pensamento social, então, eu vou deslocar um pouco a sociologia dos intelectuais daqui, porque eu com risco de invadir demais, é um pouco o que a Paula estava falando, olha, a gente escolheu escrever sobre desigualdades raciais, mas tem estratificação lá em cima. E aí, como é que a gente faz? Não tem jeito, vai ter que sentar em algum momento um Skype entre Paula, Márcia, Carlão e Flávio, e falar assim, ah, então, a gente vai fazer um parágrafo sobre desigualdade racial e vocês investem nisso. Então, eu acho que tem... Muitas dessas escolhas têm um grau de arbitrariedade incontornável, e é isso, né? Vamos que vamos, leiam o outro capítulo, né? Aquela matinha... É isso. E... Eu acho que tem uma... Relacionado a isso, tem uma reflexão que talvez você possa fazer no texto, isso está dependente de como a sociologia da arte vai ser incorporada, mas é como áreas se autonomizam em relação às outras, como elas se tornam emergentes, etc., etc., etc. Então, a gente, os editores, já antecipavam que a forma como as áreas iam ser definidas, isso ia ser o principal objeto de crítica, por isso que a gente usou pirotecnias estatísticas de validade duvidosa, mas elas funcionam como uma defesa metodológica muito eficiente. que a gente espera que funcionem. Mas eu fiquei pensando, assim, como essa coisa da arte apareceu, os convites que a gente fez para debatedores do seu texto, evidentemente tem uma questão circunstancial, né? Você chamar pessoas para debater no texto de sociologia e cultura em janeiro, no Rio de Janeiro, é difícil, mas... Em que medida a gente não poderia confessar logo onde eu estou querendo chegar? Em que medida você talvez não tenha uma área que se autonomize em relação à sociologia da cultura? E essa autonomização não é necessariamente epistemológica, porque a arte é diferente de cultura, mas sociológica. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de aceitar que nós somos parte da sociedade, que nós temos dinâmicas sociológicas, etc. Então, por exemplo, na área de raça se fala muito isso. Ah, mas se desconsidera as questões étnicas, se trata a raça como coisa de negro e a etnia como coisa de indígena, mas as coisas se deram desse jeito. Nós somos seres humanos, fizemos escolhas, as escolhas se acumularam, tiveram consequências não intencionais e está aí. O que fica de fora? O que fica de... O que é mais... A Paula menciona muito isso. Olha, a ênfase interseccional é incrível, mas em que medida a gente também não está perdendo a especificidade de lidar com o problema da raça como um problema específico. Então, é lógico que... Eu reconheço muito o seu esforço de primeiro incorporar na Paula Simeone, que não pôde por motivos pessoais e depois esse esforço. Mas, talvez, não dê e ok também. E é isso. E uma dica, na verdade, uma dica, acho que seria muito legal, acho que muito difícil, talvez não dê para fazer, mas acho que talvez já exista, se você me avisa, mas eu fico pensando se nessas áreas que são muito ou mais nebulosas ainda, mais etéreas, seria uma orientação muito estranha, muito interessante, quais são as concepções de cultura que a gente consegue identificar nisso. E aí, assim, olha, bom dia, você que está chegando na Sociologia da Cultura hoje, você tem aí 32 concepções de cultura do mundo. Uma é isso, uma é aquilo. Então, isso acho que seria uma contribuição superinteressante se desse para fazer. É muito difícil metodologicamente de equacionar, mas, enfim, fica como sugestão. Obrigado, Luiz. Tem mais alguém que queira fazer? Sou eu. Eu gostei muito, Edson, vou ser breve, queria retomar uma coisa que eu gostei muito como pista analítica do que você falou, que foi essa ideia de que, de fato, existe uma polissemia da ideia de cultura que não expressa com tudo um debate aberto sobre o que é a ideia de cultura. Acho que esse ponto é precioso para um balanço bibliográfico, sabe? Eu achei uma ideia boa e eu consigo ver isso funcionando. Acho que é uma coisa que vale a pena explorar, porque, de fato, acho que um dos temas mais polissêmicos que a gente pode encontrar em diferentes trabalhos e, de fato, essa polissemia não significa um debate sobre o termo. Cada um constrói a sua definição e a coloca em funcionamento, seja em qual campo for, seja para falar de cultura e violência, para falar de... Enfim, eu gostaria de enfatizar se vocês esperassem essa pista. Eu achei uma sacada muito preciosa do texto. E eu queria dizer uma outra coisa que me chamou a atenção na sua fala e depois no comentário do Luiz, esse papel decisivo da PUC. Porque eu compreendo exatamente o que a Marcia está dizendo e é claro que a gente não está aqui fazendo uma história de heróis, embora o balanço bibliográfico sempre leva aos autores. É inevitável. Enfim, as ideias não param, elas estão aí, elas são curadas em pessoas. Enfim, a gente não tem muito como escapar disso. E não deixa de ser significativo que uma parte do estudo do Bastinde se desloca no fundo para a PUC nos anos 70 e 80. O Renato Ortiz é orientado de hoje a Bastinde. A gente escapa um pouco desse debate. O Otaviani e o Florestan, quando vão para a PUC nesse programa ali, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, estão começando em uma área de estudo de sociologia da cultura, de sociologia dos intelectuais, enfim, é um outro Florestan Fernandes, é um outro Otaviani, em torno de um Renato Ortiz, sem vontade da França, orientado por Roger Bastide. E me parece, isso é muito interessante também, de fato, fazendo esse deslocamento, não é um deslocamento, mas não olhando exatamente para os meios, mas para as mediações. e acho que essa polistemia, isso é constitutivo da polistemia da ideia de cultura. E acho que vale a pena explorar um pouco isso. E eu digo isso um pouco porque, na minha cabeça, bom, enfim, uma nota muito breve que não interessa a ninguém, mas eu sou formada em ciências sociais na Unicamp, fui me especializada na área de pensamento social, e na minha formação sempre foi muito clara a diferença entre essas duas coisas. Porque, para mim, é muito clara a diferença entre o que o professor Renato Ortiz faz e o que eu fui fazendo na área de pensamento social. São coisas muito diferentes na prática. É, entende? Para mim, isso nunca foi nem... Nunca existiu. Porque, embora eu seja fortemente formada numa sociologia da cultura e percebo como isso é muito forte, de fato, na minha formação desde a minha graduação, eu não vejo... É muito curioso, e eu percebo conversando com o Renato que ele também não vê, assim, e que a gente se refere ao trabalho um do outro como áreas diferentes. E que ele diz assim, porque o que você faz? E eu sempre falo porque o que você faz? Eu trabalho muito com o Michel, por exemplo, altamente... E a gente reconhece a mesma coisa, o que você faz, o que eu faço. A gente não reconhece essa superposição. É curioso. Eu acho que sim. E me parece que esse iluminar esse lugar intelectual e institucional da PUC nessa virada, ele é precioso, isso nunca é feito em lugar nenhum. E acho que daí, de fato, surge uma rotinização de ideias, de fato, que é de outra ordem. É olhar para as práticas culturais, para os meios, para como é possível reconstruir uma história a partir da cultura. Enfim, como é possível, como existe... Como cultura é materialidade. E acho que essa é a pista que vem ali desse universo do Bastide, que vai... É a questão do cotidiano. É isso. Eu tenho essa sensação de que você tem um reencontro ali com uma história anterior, como o West chamou a atenção, mas que vai para um outro lugar de objetos, de temas, de temas, e que vai ganhando outras coisas, e que vai se tornando a debate sobre moda, sobre indústria cultural, sobre disco, MP3, sobre megaprojetos, estou pensando no projeto do Michel hoje, enfim, você vai se deslocando para um universo muito amplo, não só de objetos culturais, mas da cultura como materialidade constitutiva do cotidiano. Isso, me parece, que dá uma fechada no argumento e é algo original em relação aos outros balanços. Enfim, só insisto para que vocês sigam nessas pistas que são muito originais. Aliás, elas são fundamentais para a gente. Bom, só tenho a agradecer aos comentários. Então, Jackson, eu agradeço pelas sugestões de como lidar com a pluralidade, essa pluralidade a partir da hierarquização dos objetos, pensar isso historicamente, aplicar uma espécie de genealogia, talvez também de uma arqueologia, ao modo como esses objetos entram e vão sendo, na verdade, hierarquizados. Eu concordo com você. Agora, eu queria insistir, e aqui eu já começo a conversar com a Mariana, no sentido que, de fato, você tem a parte... esse é um argumento que está lá no texto do Fernando e da Ângela. Eu confesso que eu vou ter que pensar muito a respeito do lugar que o Gilberto Freire cumpre nisso. Eu não me sinto inteiramente convencido a respeito dessa participação. Quanto à participação do Bastille, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele é, na minha opinião, o epicentro de propagação da sociologia da cultura no Brasil. Isso eu acho que é indiscutível. Seja pelo caminho que você chama a atenção da maneira como informa a obra do Antônio Cândido, a Maria Armenta explora isso em um dos seus textos sobre a sociologia da cultura, um texto belíssimo quando ela vai pensar a reflexão que o Antônio Cândido faz sobre o papel do intelectual numa situação de uma sociedade independente, como isso acaba sendo constitutivo no debate. Eu concordo plenamente. Mas eu acho que tem um outro caminho. eu acho que tem uma outra história, essa que a Maria estava chamando a atenção. Como, por exemplo, um texto como A Porta Barroca do Bastille vai contribuir para uma certa sociologia da cultura. Como a gente nunca lembra dela, pena que o Antônio Brasil não está aqui, porque ele, o André, tem um texto sobre ela, como foi esquecida a contribuição da Maria Isaura Pereira de Queiroz para a sociologia da cultura. Por exemplo, tem um, o Antônio falou de sombra, tem um GT, não é? Então, isso que eu ia falar. Ela que organiza o primeiro GT, que é o GT sobre sociologia brasileira. Esse GT vai durar até 1993, depois ele é extinto. E é nesse GT que você vai reunir pessoas jovens na época, Paula Monteiro, Renato Ortiz, Maria Arminda, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas a Olga Von Sinsson, o debate sobre mundialização aparece nesse GT, ele ganha visibilidade no Brasil nesse GT. Ora, isso é uma contribuição indireta do Bastil, se a gente pensar na continuidade do trabalho dele a partir da contribuição da professora Marisola. Mas eu acho que a contribuição da professora Marisola ainda é muito importante sobre um aspecto que me interessa de perto, eu estudei carnaval. Como pensar a relação entre a festa e a cidade? Sem, digamos assim, sem acachapar a festa por um certo sociologismo. Como encontrar a cidade na festa, na sua materialidade, no modo como essa materialidade é constituída e significada? Isso é uma contribuição fundamental que ela deixa. e que me parece me lembrar muito a discussão, o belíssimo ensaio sobre a porta barroca. Muito. Então, eu penso que nos anos 70, à medida que o tema da indústria cultural esmaece no interior da sociologia, da FFLES, ele vai para a ECA, na verdade, ele vai se deslocar, a Eduarda tem belíssimo, a Eduarda Rocha tem um texto belíssimo sobre isso, vai para a ECA, ele também vai migrar, mas quando ele migra para a PUC, ele já não migra do mesmo jeito. Por quê? Porque a tônica dos frankfurtianos são nos meios, eles depositam a tônica nos meios. Nos anos 70, você tem um debate sobre o gramichiano importante em torno, por exemplo, da questão da brecha, dos modos, das táticas, para usar das táticas e estratégias dos receptores. Isso vai deslocando para uma discussão sobre mediações. Então, a onipotência dos meios começa a ser relativizada pelo debate sobre as mediações e as mediações culturais. E, no caso da PUC, Mariano, tem uma coisa importante, porque, quando eu crio um programa, além do professor Alexandre Fernandes, do Otaviano, do próprio Renato, você tem uma figura decisiva que é a Cátia Junqueira, que é a antropóloga Cátia Junqueira, que participa disso, que vai dar uma, que traz uma, ou seja, é ela que vai levar, ela é importante não para você pensar a cultura em termos etnográficos para o cotidiano. E, nesse caso específico, para uma leitura que começava a se fazer no Brasil, que é do Richard Hogan, a ideia dos usos da literatura. Ok? Como você vai pensar, ah, em muitos trabalhos. Então, veja, portanto, que o debate em educação cultural se reconfigura completamente quando chega na PUC. E aí tem a presença do Bart e do Edgar Moran na formação do Renato, que foi orientando do Edgar Moran no mestrado, que vai pensar em educação cultural de uma maneira muito distinta de como está para os frutianos. Então, ao meu ver, você tem um outro caminho eu vou chamar, vou insistir nisso, há uma outra regionalidade epistêmica aí sobre a sociedade da cultura, que, na minha opinião, define outros critérios de prioridade e de hierarquia dos temas. O que me parece é que esses temas, eles entram, na verdade, paralelos e disputando, muitas das vezes disputando, mas sem necessariamente, o que eu acho que falta de vez em quando entre nós, é chamar essa, digamos assim, essas nossas situações paralelas para uma discussão. Mas eu agradeço bastante. que talvez um jeito econômico de pensar nessa questão aí da hierarquização dos objetos, enfim, e os efeitos, é a distinção entre, claro, um pouco também forçada, mas entre cultura popular, cultura erudita e indústria cultural, devendo como esses, como essas modalidades se impõem mais ou menos em cada momento. Mas estou totalmente de acordo, acho que reconstituir essa coisa da PUC eu acho que vai ser super original. Eu fiquei um pouco em dúvida também da coisa da região, do termo regionalidades, exatamente o que você está querendo dizer com isso. Quer dizer, se são as regiões, são os polos aí, são essas muitas parcialidades que você tem. É, porque na verdade eu pensei, na verdade, os intelectuais, eu pensei os intelectuais regionais do Foucault, na verdade, a partir da ideia de regionalidade. Matheus, posso? É, não, deixa eu terminar aqui do Luiz rapidinho. Rapidinho. Luiz, obrigado pela pela tua contribuição. Eu vou tocar em dois pontos do que você disse, eu quero priorizar duas coisas. Primeiro, eu acho que sim, a gente tem que aceitar que a sociologia da arte é uma área com uma especificidade. Basta ver que os GTs são separados. Eu trabalhei com a Ana Paula no SPG, no seminário temático e no GT, e depois com a Lídia, mas era um acordo estratégico de ter uma posição de um GT sobre cultura na Ampox que não tinha. Então, a gente fez um acerto. Mas a distribuição dos trabalhos era muito marcada. Um dia tem a sociologia da cultura, outro dia tem a sociologia da arte. Então, eu acho que sim, eu acho que eu penso que a sociologia da arte merecia um capítulo em separado, em especial. Eu acho que se faria justiça, inclusive, para o montante de trabalho que existe. Então, concordo sim. E, sim, quando eu parti, quando a gente partiu da discussão sobre diferenciação, a gente estava pensando isso. como pensar os processos, as condições, os critérios para que sub-áreas ou áreas se autonomizem. Mas também, eu acho que uma coisa importante relativa a isso é você se perguntar os diferentes entendimentos de autonomização. Porque eu acho que você tem diferentes entendimentos de autonomização aí dentro. Inclusive, diferentes posturas a respeito do que é autônomo. e eu acho que, por isso que eu acho que, quando a gente considera essas que eu chamo de regionalidade, a gente vai, então, entender as, vou partir para a cacofonia, a gente vai partir para as diferenciações, as diferentes maneiras de diferenciação da sociologia da cultura. Ok? É isso. Ah, e, Mariana, na verdade, a discussão sobre polissomia do termo cultura, ele é antigo. Você tem aquele trabalho que se pretendia abarcante, totalizante dos dois antropólogos, que agora não... super orgânico, não é? Que tentaram fazer um... Não, não, é um antropólogo, dois antropólogos americanos ligados ao Parsons, não é? Kreber e... É, eu esqueci o outro. E a tentativa, então, de você catalogar, quer dizer, rastrear, mapear e catalogar todas as possibilidades do termo cultura. O Williams também faz isso, tenta fazer esse esgotamento, é você enxugar gelo, na verdade, que você está fazendo, mas eu acho assim, eu acho que, mas, ao mesmo tempo, é isso que a gente tem que perseguir. Né? Isso nos dá para de caminhos variados, trajetórias, diálogos, modos de formação, interlocução, bom, para mim está tudo aí dentro, né? Embora esse seja um buraco, que nunca você vai conseguir chegar ao fundo. Né? Pronto. Parabéns, Anderson. É só para fazer um... levantar aqui uma questão que já apareceu em outros momentos aqui do nosso debate, e que, mais uma vez, eu acho que reforça a importância desse tipo de... desse momento, desse evento e tal. Que agora, talvez, esteja me ocorrendo com mais força ainda. Eu acho que esse tema da institucionalização é um tema muito importante. Ele tem uma importância histórica, quando se fala da origem, da sociologia, das diversas disciplinas, etc., sub-áreas e tudo mais. Mas é alguma coisa que você não pode parar de discutir. Sobretudo, digamos, na redefinição das áreas. Porque, assim, ele se apresenta como uma dimensão importante, regionalização. nós não podemos pensar a afirmação dessa modo, dessa área de conhecimento mais geral, da disciplina, da sociologia, das suriárias, sem pensar como é que isso se constitui como a institucionalização dessas áreas nas diversas regiões. Ou seja, isso ganhou uma dimensão que não tem comparação com o período anterior. Nenhuma. outra dimensão é a especialização. Ou seja, da institucionalização. Sobre como a especialização não é só um afunilhamento, quer dizer, sai de um geral e de um particular. É uma redefinição do que é específico, do que é geral a cada vez. Então, esses termos estão sendo sempre recolocados e testados novamente na sua especificidade e generalidade reciprocamente falando. E a outra é a complexificação das interlocuções internas e externas. É uma coisa... Ou seja, tudo isso nos coloca a necessidade de a gente estar pensando como é que essas áreas se institucionalizam. e sobre a importância disso estar no nosso balanço. Porque, afinal de contas, nós não estamos falando de coisas que estão dadas para todos sempre ou de uma maneira fundamentalmente estável ou estabilizada. Nós estamos falando de coisas que estão em movimento e que não faz sentido, digamos, um balanço que a gente está fazendo hoje ele reproduzir e, evidentemente, não é isso que está acontecendo, reproduzir, digamos, uma estrutura de balanço que foi feita, digamos, há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. Não faz o menor sentido. Ou isso mostra, ou esse balanço mostra que algo aconteceu ou tem alguma coisa que não está funcionando no balanço. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer para dentro de cada um dos... E, certamente, os organizadores vão trazer para... Para a tradução. Sim, para a tradução. Sim, para a tradução. Sim, para a tradução. Mas, para cada um de nós, eu estou achando que já vou ter que mexer um pouco na... Vamos ter que mexer no nosso... Mais enfaticamente desse ponto. E eu imagino que agora, com a apresentação de Edson, essa é uma daquelas áreas, sobre áreas que merecem muito essa... Me pareceu, assim, fiquei com essa sensação muito forte. Eu só queria... Muito rápido. Então, a gente pensa na narrativa da sociologia, ela, pelo menos no Brasil, não é só no Brasil, mas a gente está aqui, e é dela que a gente participa e constitui. O tema da estacionalização é muito fundamental. Se a gente pensa no livro do... O famoso livro do Florestan, ele está refletindo sobre a estacionalização, e aquilo, na verdade, vai marcar o imaginário de todo mundo. Quando a gente vai dar aula de introdução à sociologia para alunos de ciências sociais, assim, é um texto... Para mim, ele acaba virando canônico. Eu vou lá e apresento. Claro que depois você tem que fazer 50 mil ressalvas. Quando, mais tarde, aparece o programa sobre os condicionantes de estacionalização, sim, ele marca. Então, mas eu acho que o interessante quando a gente faz um ritual como esse, e que tem uma representatividade regional muito maior, é como ele começa a colocar novas questões e problemas para o nosso entendimento de estacionalização. E, nesse caso, o nosso esquecimento da nossa condição provinciana vai ficando desmascarado. Ou seja, fica muito claro que muito do que a gente pensa sobre estacionalização é marcado pela nossa experiência do Sudeste. no resto do país. E eu fico imaginando com o funcionamento das novas universidades, das novas universidades, da redefinição dos programas, dos departamentos, a partir da implantação dos programas de pós-graduação, como eles se espalham pelo país, que a gente vai ter que pensar muito rapidamente o que a gente entende, vem entendendo por estacionalização das ciências sociais e da sociologia em particular entre nós. E aqui tem a situação de universidades que estão falando mesmo. Tem problemas de pós-graduação muito antigos. Sim. Os nossos lábios, por exemplo, em 77, 79, os programas de pós-graduação. Sim. Não só tem certo. Não. Mas eles não vão aparecer... Não aparecem lá. Na narrativa, eles não aparecem assim. Eu acho que é preciso que eles apareçam e se perguntar que impacto, que rastro eles deixam nessa estacionalização. E, fechando, eu queria só chamar a atenção, Roberto, é sobre a complexificação desses debates. Eu tenho notado nos últimos tempos que os grupos de pesquisa estão começando a encontrar, de fato, um lugar importante na produção. Se as produções ainda continuam muito individualizadas, os grupos de pesquisa começam a ser importantes enquanto os passos de encontros, ancorando esses encontros em formatos muito distintos, seminários. E, nesses grupos, a capacidade de capitalização que eles têm, nacional, e, mediante essa capitalização nacional, como eles conseguem, na verdade, fazer conexões, fazer interfaces com outras partes, com outras universidades, outros mercados acadêmicos, não nacionais, como isso traz conjuntamente novas pautas. Só para dar um exemplo, vou citar aqui o exemplo da professora Andréia Borges de Leão, da Universidade Federal do Ceará. Quer dizer, ela participa de uma discussão com o pessoal da teoria literária sobre a circulação transatlântica da cultura, mas ela faz isso de uma maneira diferenciada porque ela vai pensar o problema do livro com a discussão sobre psicogênese que, por sua vez, respeita o modo como ela se articula ao grupo de estudos de processos civilizatórios ligados à professora Vera Weiler da Universidade de Bogotá. Então, me parece que você vai configurando, na verdade, cenários temáticos de problematizações e também de soluções analíticas, metodológicas, muito a partir desses grupos e como esses grupos vão se tornando essas redes tão abrangentes. Obrigado. Vamos passar para os comentários da professora Marcia Consolini. Não, acho que aqui talvez fique melhor que eu sou meio estabanada, capaz de roubar tudo. Em primeiro lugar, agradeço e aos organizadores do evento pelo convite, ao Edson, aos pesquisadores que não estão presentes e devo informar aos presentes que nós buscamos um especialista à altura, passamos por uns dez nomes, mas ninguém podia, então estou aqui de figurante, porque eu não trabalho nessa área, eu trabalho mais com a história da sociologia francesa, eu estou um pouco na clausura da França, então estou aterrissando e vou pedir a sua colaboração, seu entendimento e espero que os colegas complementem a minha fala. Então, a minha fala, eu vou optar por uma fala, claro, muito mais genérica e não uma fala de especialista, mas tem grandes especialistas na plateia, no público que podem me ajudar nesse processo, o importante é que você saia daqui com alguma contribuição, enfim, e que seu trabalho se beneficie de alguma forma das nossas falas. Eu queria fazer uma pontuação inicial em relação aos balanços biográficos que você menciona, promete, você leu, um que eu senti falta, você menciona o D'Angelo Alonso do Fernando Pinheiro, do Dmitter Boncini e eu senti falta do João Marcelo Maia, que tem um balanço na Bibi de 2006, bastante interessante, me foge o nome do balanço do João Marcelo, mas eu acho ele muito importante. Ideias intelectuais... Exato, eu acho que é fundamental também ter essa marca para encontrar o seu espaço nesses balanços já realizados. Se não me engano, o do João Marcelo é de 2006, o da Ângela do Fernando é de 2017, junto com o do Dmitter ser Boncini, ser Boncini, ser mais ou menos. Quer dizer, o Dmitter 2018, enfim, deve ter inúmeros balanços, mas o do João Marcelo eu acho que é bastante importante. Enfim, depois eu vou conversar um pouco sobre isso. mas a primeira questão que eu acho fundamental é incluir a sociologia da arte. Eu acho, porque senão vai ser um silêncio, uma ausência no sociologia hoje que me parece... Não sei, não sei como... Eu não vou interferir no trabalho de vocês, eu estou aqui pisando em ovos, mas, sinceramente, talvez um 13º capítulo, não sei, sem sociologia da arte. Eu sou formada nos anos 80, a gente estudava sociologia da arte o tempo inteiro, enfim, eu acho que é uma área muito importante. Eu até, esses dias, estava vendo o balanço da Lígia Dabu, da Maria Lúcia Bueno e Sabrina Parracho. Enfim, tem alguns balanços em áreas específicas, não sei se a Ana Paula tem outros balanços ligados a museus ou artes visuais. Bom, se a gente for para cinema, música, literatura, eu sei que é muito trabalho, mas eu não sei como te propor essa inclusão, mas eu realmente acho, você mesmo, mas sendo a Ana Paula estava com vocês e depois ela não pôde dar conta, não sei se seria o caso, de incorporar alguém. E como articular essas duas dimensões desse artigo. Isso também não é um problema, não é só colocar alguém e você fala a sociologia da arte e eu fico com a... Exato. E como soldar isso? Então, acho que esse é o primeiro problema para vocês pensarem aonde colocar a sociologia da arte na sociologia da cultura. Eu confesso que, lendo esses balanços, eu fico um pouco surpreso, já realizados, com a proximidade em relação ao grupo de pensamento social, a sobreposição, praticamente. tanto o balanço do João Marcelo, o balanço da Ângela, quanto mais eles vão vindo para cá, mais a gente vai encontrando o pessoal de pensamento social. O balanço do Dmitri, enfim, e tem a repetição também de uma história canônica, Robert Schwartz lá nas letras, depois, enfim, o Gabriel Kohn na sociologia da comunicação e a escola de Frankfurt, depois o Micelli com o Bourdieu, aí o Ortiz, enfim, eu vou falar rapidamente o que eu gostei muito da sua abordagem, porque ela sai um pouco da repetição de uma espécie de história classificatória, das definições de cultura baseadas e centradas em obra de autor. Essa coisa, eu acho que é preciso superar esse tipo de abordagem, enfim, ficar comparando tal autor, tal autor e a descrição de obras. eu acho que se a gente superar isso em nome de categorias de análise e de indivíduos epistêmicos, não indivíduos empíricos, a gente consagra menos uma área que já é consagrada. Eu acho que a desacralização dessa área, ontem até brincaram com a coisa do gourmet, a desacralização dessa área vai muito da experiência que você está tentando realizar, que é uma abordagem menos colocada em indivíduos e mais calcada em critérios de análise de obras em certos espaços sociais. Então, eu acho que isso tende a render muito e tende a acrescentar muito em relação à visão que a própria área tem de si mesma e que, às vezes, outros têm de si mesmos. Acho que a impessoalidade é importante nessa área. Eu acho que ela vai se beneficiar disso e ela vai sair, digamos, de uma fase heróica, que são obras de indivíduos para uma fase de produção coletiva. Diversificada é a intenção, mas de produção coletiva. Enfim, então, me parece que o seu balanço vai se distingue. Apesar de que, lá no final, parece que ele volta. Eu vou até colocar esse eixo que eu acho bem importante. Porque você, do meu ponto de vista, vai tudo bem. E aí, chegou lá no final, você volta com a coisa Renato Ortiz versus Sérgio Miceli. E aí, a gente lembra do balanço de Dmitri. Eu acho que é uma armadilha. Sinceramente, eu acho que você podia pensar, porque parece assim, e você ser bem sincera, olha, o Dmitri fez um defendendo o Miceli e o fez um defendendo o Renato. Porque a gente conhece as filiações, entendeu? A gente conhece essas filiações, eu acho que essa armadilha, eu gostei muito mais de 90% da sua exposição, que foi a exposição exatamente que trabalha como coletivo. Olha, tem produção e é regionalizada, aí sim você diversifica. Você foi para o FPE, você vai para o Rio do Sul, tem São Paulo e Rio, mas você vai para o NB. Eu gostei muito mais dessa ideia de modernidade, de evolução dessa produção no sentido de expansão em outros centros de pesquisa que não Rio e São Paulo. Acho que esse é o ganho da sua pesquisa em relação a esses cânones que estão sendo repetidos e aos balanços que estão retomando os nomes de obras de autores, descrevendo os anos 30 era assim, os anos 50 era assim, os anos 70, quer dizer, parece, enfim, uma marcação e que, no final, é muito generalista. Eu acho que a gente está precisando não só da diversidade, mas juntos os critérios de ver essa mesma produção. E eu acho que o teu artigo tem potencial para isso. Enfim, eu acho que a maneira como você vai, se fala, tem a história, a questão do homicélio e a sociologia dos intelectuais, é claro que não é para eliminar ou para excluir uma referência tão importante, mas é simplesmente colocar essa referência dentro de um quadro evolutivo em que houve uma expansão em vários sentidos, tanto de crítica quanto de continuidade, como em todo e qualquer movimento de campo. E, portanto, o que muitas vezes se vê como negativo, eu vejo como positivo. Quer dizer, diversidade, conflito, tensão, é isso que gera criatividade. E, portanto, talvez seja importante valorizar exatamente isso. Quando você fala de livros e teses, quer dizer, você selecionou 299 teses, é isso, 2.127 livros. 7 títulos, na verdade, que são artigos, livros, autorais e organizados, e cartas de livros. E qual foi, como que você encontrou pelos departamentos? E pelas pessoas? Você não foi baixando? Curriculares e curriculares. Isso é importante. Eu fui baixando os currículos, em termos numéricos, avaliando quanto? Se disse, desculpa, desculpa. É, é, identificando em termos numéricos, né? Depois eu fui trabalhando com os títulos e fui acessando os textos. Entendi. Mas aí você, você guardava, você? Guardava. Tinha os textos cujo título tinha, quais termos? Isso aqui não, cultura. Eu acho que você até mencionou, mas eu não sei se era cultura, porque depois você até questionou a polissemia do termo, não sei se era arte, se era... arte, cultura popular, literatura, cinema, audiovisual, televisão, teatro, música, livros, entretenimento e outros. Então, gêneros artísticos que você selecionou? Exatamente. Intelectuais? Intelectuais também. Então, eu acho que essa essa é a tua porta de entrada nesse mundo, as categorias que os próprios agentes estão produzindo para se marcar, seja pelo meio do objeto, seja por meio de uma abordagem. Eu acho que tem... Provavelmente é isso que você vai apresentar, eu vou ter nos quadros com essas categorias, um pouco como o pessoal de movimento social fez ontem, as grandes categorias que eles vão definindo. Então, eu acho que uma solução que eu te proporia é colocar isso e tentar ver quantitativamente os percentuais em que tais termos aparecem. Uma primeira análise quantitativa, você pode descobrir aí que 50% usam o termo arte, eu estou aqui brincando e simplificando a história, mas, enfim, ver como é que os agentes, qual é a terminologia que eles usam para dizer o que eles estão fazendo enquanto eles estão estudando. Eu acho que usar as categorias dos agentes é a melhor coisa para fugir do conceito de cultura e a metafísica. Eu acho que é bem importante. E talvez aí essas categorias vão te dar um quadro de temas, de problemas, de abordagens, de filiações institucionais, de filiações teóricas, então, de autores que são citados. Talvez você possa ver isso evolutivamente nos últimos 20 anos, se os estrangeiros estão sendo mais citados ou menos citados, os nacionais estão sendo mais citados ou menos citados, ver essa evolução e talvez mais um, antes um paradigma francês, hoje um paradigma norte-americano. Não sei, talvez você possa encontrar aí questões mais objetivantes, mais facilmente objetiváveis, para depois entrar em questões mais difíceis como o conceito de cultura e assim por diante. Então, novamente, eu gostei muito dessa dispersão geográfica e regional que você propõe. eu acho que uma das coisas que tem que ser superada em balanços biográficos na área de cultura é sair do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que isso é fundamental e mostra exatamente a modernização da área, a capacidade, o demonemismo da área de produzir outras coisas. A questão entre cultura popular, cultura judita, realmente é complexa, não só aqui, como em outros lugares, e acho que você tem que incorporar isso nessas classificações. Quantos estão na área de cultura popular ou consideram cultura popular um termo dos seus trabalhos, uma expressão importante que qualifique os seus trabalhos? e quantos estão preocupados com uma produção estética e estão mais próximos de uma história da arte? E aí a gente entra na questão das fronteiras disciplinares, entre história da cultura e sociologia da cultura. Eu gostaria de ver algum dia um balanço que unisse essas áreas, porque a história da cultura está produzindo há muito tempo. Você tem muitos centros de produção de história da cultura, antropologia da arte, enfim, são áreas limítrofes que eu acho que dialogam e que talvez por essa primeira catalogação que você vai fazer, na hora que aparece a interlocução nacional, você encontre aí grupos interdisciplinares que estejam dialogando com a antropologia ou em termos de perspectiva teórica ou em termos de comunhão do mesmo objeto e a história da arte. E aí também, nesse mesmo quadro, você vai ver o quanto as pessoas já estão incorporando análises externalistas, enfim, das condições sociais de produção da obra ou elas estão mais afinadas com a tradicional história da arte, enfim, a história das ideias que considera a autonomia dessas produções estéticas ou artísticas. Então, isso é, quanto mais não for um objeto de julgamento, mas um objeto de análise, explicação do que está acontecendo, já é um benefício enorme, porque a gente não sabe. a gente intuitivamente acha que os estudiosos estão sendo mais externalistas ao longo do tempo, mas realmente é uma percepção intuitiva, muito mais do que realmente o que está acontecendo. E esse quadro acho que pode nos ajudar. Também gostei muito da questão das revistas. De novo, a ideia de, só uma coisa, a revista A1, A2, B1 e departamento 6 e 7. é uma visão parcial do mundo. É uma visão parcial. Exatamente porque a bandeirizidade talvez esteja começando nas B2, B3 e os departamentos 5 e 6. Você vai pegar mais o consagrado do que propriamente o envias de se consagrar. Eu vou fechar, porque senão vão me matar. Bom, mas é isso. Espero ter podido contribuir. Novamente, eu já falei daquele final, então já não preciso mais dar continuidade. Obrigada, obrigada e desculpa pelas questões mais genéricas que eu coloquei. Obrigada, Marcia. Cinco minutinhos e aí depois a gente está vendo. Tá. Bom, primeiro, Marcia, obrigado. Eu não achei genérico de modo algum. Eu acho que em relação eu vou ontem, ter assistido as falas de ontem foram muito elucidativos para resolver problemas da minha pesquisa. Eu acho que esse encontro é muito importante. Quer dizer, dúvidas, dilemas que persistem, claro, evidentemente, mas ontem eu saí daqui muito satisfeito pela possibilidade que eu vi alguma luz em relação a coisas que eu não estava conseguindo resolver. Então, eu acho e agora, por exemplo, ter a oportunidade da Marcia ler o trabalho, fazer sugestões que me parecem todas muito pertinentes, isso gera um ganho. Quer dizer, o trabalho, ele anda bastante a partir daqui. Marcia, te respondendo pontualmente às questões que você coloca, veja, quando a gente começou a fazer o trabalho, o que surgiu logo é essa ideia da sobreposição com relação ao pensamento social. Isso era, isso é muito evidente, no balanço que o Jackson e o Darlan fazem, eu me valido de muita coisa que está ali para pensar, para mapear o meu contexto de pesquisa. E eu noto que isso me levou, foi quando começou a apontar a questão da policia e medo do termo, e o texto do João Marcelo é muito evidente nesse sentido, porque ele fala de sociologia da cultura, mas é muito claro também o que ele entende por cultura nesse sentido e nesse momento, na demarcação que ele faz, ele deixa toda uma área encoberta, toda uma gama de trabalhos que é enorme encoberta. Então, só que essa sobreposição me parece ela é incontornável, você vai ter que lidar com ela todo o tempo. O que eu acho que vai acontecer e que é isso que nós estamos fazendo, nós vamos dar prioridade. A área de sociologia dos intelectuais tem tido maior visibilidade nesse sentido, então não me parece justo, digamos assim, que permaneçamos nela, na verdade. Nesse balanço nós vamos, nesse sentido, tentar dar visibilidade para todo um, não toda, evidentemente, mas uma importante, uma significativa parte desses trabalhos que estão invisibilizados. É uma opção que nós estamos fazendo. Sim, eu concordo com você e essa é uma preocupação, preocupação de professor, na verdade, no sentido de que nós não enfatizássemos tanto os heróis e seus, digamos assim, os profetas e seus sacerdotes. Ok? Quer dizer, eu acho que a gente, na sociologia da cultura, de modo geral, a gente faz isso. Mas também eu tenho que pensar porque eu acho que a área é muito nova também, tudo é muito recente nesse sentido. Mas eu acho importante nós começarmos a pensar essa sociologia da cultura de uma outra maneira, no sentido de nós pensamos ela como uma instituição, uma instituição constituída por tramas interpessoais. Eu acho que nesse sentido, focalizar as categorias de análise e os indivíduos epistêmicos, sim, eu acho que é o único caminho que a gente tem nesse sentido para objetivar essa área de uma outra maneira. Mas, em relação à polarização, que eu acho engraçada, na verdade, a polarização entre o Sérgio e o Ortiz, eu não vejo isso de modo nenhum como um problema e acho impossível, e aí eu acho impossível, eu acho impossível, por enquanto, falar de sociologia da cultura sem falar dos dois. Ok? Eu acho que a maneira, eu acho que tem que, talvez, se alterar, é como nós estamos falando sobre os dois. Eu acho que as nossas falas costumam muitas das vezes ser apaixonadas, porque nos diz muito respeito, diz respeito às nossas próprias trajetórias. Então, eu acho que as nossas falas são muito apaixonadas, mas eu não acho possível hoje falar dessa área sem falar da contribuição decisiva desses dois nomes. A contribuição é muito diferente, o modo como os dois se inserem no campo sociológico brasileiro é muito diferenciado, mas é exatamente por isso eles se tornaram duas contribuições muito importantes. Eu acho que eu precisava voltar, mas quando eu me volto para eles, eu não estou interessado necessariamente neles. Eu estou interessado, na verdade, nas duas experiências acadêmicas, a experiência acadêmica uspiana e a experiência acadêmica do Programa de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Eles se inserem aí dentro. É interessante pensar que o universo de interlocução, esses dois nomes, compartilham, compartilharam, e como mediante esse universo de interlocução, eles vão, na verdade, apontarem para caminhos que vão se tornar, ao longo do tempo, digamos assim, hegemônicos dentro da formação dessa área no país. É nesse sentido. Eu acho, sim, que a gente precisa inserir os percentuais. Eu confesso que, na verdade, eu fugi disso hoje. Eu me senti muito identificado ontem com o Joanildo quando ele falou eu sou uma catástrofe para isso, para essa área mexer com essa dimensão estatística. Quem está fazendo isso é o Bruno e o Helder. Eu preferi, na verdade, apagar isso aqui hoje e fazer, no máximo, uma abordagem narrativa camuflada. Então, eu acho importante isso. Agora, você fala uma coisa que, sim, eu acho que vai ficar a grande falha, o grande buraco dessa nossa contribuição, se ela virar uma contribuição. Sim, eu acho que privilegiar as revistas que se localizam no extrato A1, A2 e B1 e os programas 6 e 7 deixam, de novo, na penumbra uma quantidade enorme de trabalhos que estão tratando de... Olha, você quer ver aqui uma coisa? A gente, uma coisa que a gente vai acabar deixando de fora, eu tenho quase certeza, é a maneira como a noção de cultura, em termos temáticos, vem acompanhando o debate sobre questões identitárias e de marcadores sociais. Que, em alguns programas, isso vem ganhando um relevo. Mesmo no meu programa, no meu programa tem duas linhas de pesquisa, cultura e... cultura e cidade e uma linha de pesquisa sobre... gêneros, feminismo, relações étnico-raciais. Fica muito evidente quando há possibilidade de diálogo entre as áreas, que elas se confundem e que caberia repensar, começar a repensar a linha como uma única linha. Porque as contribuições teóricas, por exemplo, da discussão pós-colonial, da discussão sobre gênero, da discussão sobre... passam a cada vez mais fazer parte das bibliografias de dissertações e teses, dos programas de disciplinas. E a mesma coisa, a gente pode dizer quando há o debate sobre gênero, sobre relações raciais, sobre questões de sexualidade, enfim, eles começam a recorrer a discussões sobre mídia, sobre performances artísticas. Então, mas me parece que nós não vamos conseguir cobrir de maneira satisfatória isso que hoje, para usar a ideia lá do Raymond Williams, é um processo em emergência. Porque, é verdade, essas revistas e os programas, elas acabam privilegiando aquilo que é consagrado, sobretudo porque esses programas estão em disputa. a competição cumpre um papel muito importante, reprodutivo, nesse sentido. Bom, é isso. Muito obrigado.